E aí, gente, o que vocês estão achando do meu look aqui? Estou preparada para conhecer a nova estrela do SCC? Gente, dá uma olhada só, a gente já está aqui no Ribeirão. Dá só uma olhadinha, a gente parou para observar um pouquinho a cultura soriana aqui desse lugar. Que lugar lindo! Eu confesso para vocês que eu estou muito curiosa para conhecer a casa dessa pessoa. Vocês já têm noção de quem a gente está falando? Bom, já que o caminho é lindo, a gente parou para aproveitar, né? A gente parou para dar uma olhadinha aqui na praia. Vocês já pensam a praia aqui do Ribeirão da Ilha? Lindíssimo, gente. Tem o pôr do sol aqui, ó. Que é só por dentro. Mas está um vento. Um vento aqui que eu acho que eu tenho que prender meu cabelo. Porque está ventando demais aqui. Eu vou ficar com o cabelo na cara enquanto eu converso com vocês. Nossa, mas tem franja aqui também? Deixa eu pedir para a nossa produção um peitinho aqui, ó. Para eu arrumar meu cabelo. Tem o que arrumar, né? Ficar bonita para chegar lá na casa. Porque essa estrela, gente, não é qualquer estrela, não. Vocês imaginam quem pode ser? É uma estrela. Eu acho que vocês já conhecem essa pessoa. É uma pessoa muito engraçada. Vocês já estão anotando aí as dicas todas? As pistas que a gente deu até agora? Não foram poucas, não, hein? Vocês estão prestando atenção mesmo nessas pistas aqui? Manda para o nosso WhatsApp, então, porque a gente quer saber se vocês já têm noção de quem é a nova estrela do SCCSVT que está chegando aí para fazer parte da nossa família. Continue, hein? Nós vamos para a casa dela agora. Bora? Agora já está chegando na casa da estrela. Ah, está fácil, não está não, gente. Eu acho que está fácil. Eu não vou falar, não vou mais nem incomodar a Maria Esteve, porque eu fico dizendo, conta, conta. Agora eu acho que eu já sei quem é. Você já está sabendo, né, Cibeli? Olha, se a gente parar para pensar nas mensagens que chegaram até agora, tem gente que está parecido, mas não está ali. É? Será que você me entende, Cibeli? Porque tem algumas figuras, assim, aqui no nosso estado que se parecem com essa pessoa aí que eu estou parecendo nesses vídeos, nessas dicas aí. E tem mensagem já chegando, olha só. A Sandra, ela disse assim, boa tarde, é a nova estrela do SCCSVT, é a dona Maricotinha. A Estéria está até com a blusa igual a dela. Olha, a Sandra de olho nas dicas. O Alfredo também disse que acha que a nova estrela do SCCSVT é a Camila e a Laura de cúmplices de um resgate. Olha, o Alfredo foi longe. Será, Alfredo? Eu acho que não, mas não sei, né? Pode ser. Andresa, olá, meu nome é Andresa de Barreiros, a nova estrela é a dona Maricotinha, eu sou fã dela. Olha, Andresa, olha, eu sou a Andresa vestida de dona Maricotinha. Ah, e o negócio do cabelo. Olha, qualquer semelhança aí, olha, não sei não, se não é pura coincidência. Ela está acreditando, ela está acreditando. Vamos ver, né? Sexta-feira a gente vai descobrir. Sexta-feira a gente vai trazer essa pessoa aqui no nosso estúdio e aí a gente vai, claro, acabar com essas dúvidas aí do pessoal, matar essa curiosidade. Matar a curiosidade. Enquanto isso, você manda o seu palpite que a gente vai fazer a questão de mostrar aqui ao vivo porque você participa conosco.